Olha isso mais pra frente aí. Vocês estão ligados que vocês não vão ficar sentadas, né? A gente vai estar em movimento, ajoelhado, de pra lá e pra cá. Com a história da cama suspensa, eu acho que a Caixa pegou pesado hoje com essa cama. Foi. Pronto, missão nada é missão cumprida, Caixa. Ai. Ela não. Ela não. Gostei também. Eu reclamei da Caixa, mas... Vou usufruir. Vamos ver o que é que tem. Temos uma Caixa. Eu tenho um trauma com essa Caixa. Eu não tenho trauma não, ela é maravilhosa. E aí, véi? Vamos abrir, né? Não tem mais nem o que esperar. Já tem esse momento, meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Vai ter banho hoje! Puxa sabão! Puxa! Puxa! Meu Deus! O que eu mais gostei foram as frutas, não vou negar. Eu tava precisando de provar frutas que não fossem só caju. Caixinha, você arregaçou hoje, meu. Parabéns. Meu Deus! Meu Deus! Hoje eu não quero guerra com ninguém! Saúde! Parece que eles curtiram. E agora... Partiu! Banho do ano! Ui! Avisa! Vocês vão banhar aí? Viu, amigo? A situação de higiene, assim, que toma conta do topo da pessoa, sabe? É, cara? Parece que fica mais leve, mais... Não, não. Também não pode. Banho, assim, transformar. Minha, você tava mais suja do que eu, vô! Porra! Tomar banho, se esfregar, foi surreal. Estou, assim, revigorada, pronta aí pra enfrentar os próximos dias. Maravilha, Kali! Aproveitem o momento, porque sabe-se lá quando vocês terão outra chance dessas. Fazer essa galinha logo, porque a noite dá maior trabalho, né? Nossa Senhora! A noite é cheia de areia. Nossa, eu fiquei muito feliz de ter ganhado a galinha do Abrigo Amarelo. Foi uma sensação como se tivesse ganhado um jogo.